Qual a solução definitiva que você precisa saber pra sair pra sempre de um relacionamento abusivo e nunca mais entrar em um? Qual o primeiro relacionamento tóxico que todos temos em comum? Em quais casos a agressão e o ciúme podem ser amor? Assista até o final e descubra tudo isso e muito mais Relacionamentos tóxicos Porque hoje a demanda é grande O primeiro relacionamento tóxico eu já disse que é a gente com a gente mesmo Esse já é tóxico, né? Quando a gente não tem consciência tomada de consciência é bem difícil E é muito comum, né? Esse eu acho que é o primeiro Porque hoje, assim, eu acho eu já tive momentos que eu achei que as mulheres estavam mais conscientes os homens também Mas parece que a gente está vivendo novamente uma fase da Idade Média Eu digo Idade Média dos tempos modernos O que a gente tem? A Lei Maria da Penha A gente falou A Lei Maria da Penha Há pouco tempo fez 10 anos Há pouco tempo, já tem uns anos Acho que em 5, 6 anos Mas a gente ainda Eu vejo culturalmente muitas pessoas Música falando desse desrespeito Você concorda que as músicas brasileiras atuais desvalorizam as mulheres? Comente abaixo Aproveite, deixe seu like e inscreva-se para me ajudar a trazer mais vídeos relevantes como esse Porque as pessoas ficam só nessa cultura só do apanhar Exatamente Não vê que tem outras formas de desrespeito Sim É, as pessoas Hoje eu acho que as pessoas separam mais essa coisa Não, ele não me bate É Ou ela não me bate Porque tem homem que apanha Ele não me bate Sim, tem Ele só não me deixa aí na casa da minha mãe Mas ele não deixa faltar comida E que não fala nada Porque não pega bem Imagina, não vai falar, né? Jamais Imagina se ele vai lá na Maria Lei da Penha Não vai na delegacia Apanhei da minha esposa e vai falar Você tá maluco? Exatamente Mas tem, tem mulheres Que tem um nível de descontrole Que batem mesmo, né? Quebram coisas Arremessam coisas Tem Tem sim Mas eles também aceitam muito Que é tipo assim Nossa, ela me ama Isso é ciúmes Eu já vi O paciente dizer isso Mas ela podia ter te machucado profundamente Não, mas assim Ela não jogou o vaso Pra me atingir Eu falei, mas como não? É porque você baixou Né? Ela mirou em você Aí falou assim Não, mas é porque ela tava assim Porque ela viu uma ligação de uma amiga E ela ficou com ciúmes Isso é uma forma de amor Não posso criticar ela Falei Mas teria Desculpa Tem Eu vou trazer um caso Né? Já Tá superado Muito bem Achei até bonitinho Ele vai falar Eu vou comer uma bela Pode Eu achei bonitinho Porque ele Ele no segundo casamento Ele até me ligou Falou assim A minha esposa tá grávida Eu queria que você fosse o padrinho Falei, não Eu acho que isso Né? Mas eu achei importante assim Porque a gente fica Um paciente Um paciente Porque a gente fica muito nessa coisa Só da mulher E o homem realmente fica Tem E a gente Eu já A gente já tava no consultório Ele chegou Mas assim No fundo do poço Da depressão E do Desespero E aí a gente começa Aquilo tudo E até que eu Cheguei no ponto Que tava levando Ele Começou a namorar Muito cedo E tal Não sei o que E Sem muito esclarecimento Se juntou com uma moça E ele De uma Categoria De que assim Se eu tirei essa moça De casa Agora eu tenho que Bancar isso E aí assim Ele trabalhava muito Já vem também Da cultura E aí ele Trabalhava muito Tinha que bancar aquilo ali E ele chegava em casa Assim já exausto Pelas cotas Ele era vendedor Então cada vez A meta era maior E o desespero E Ela todas as vezes Chegava em casa Ela não batia Mas ela fazia Uma crise de ciúme Uma manipulação Que Se você atrasar Eu posso morrer Então assim As últimas vezes Que levaram ele A me procurar É que ele chegou E ela tava Numa tentativa É Que é um risco Né gente Às vezes A gente sabe Que às vezes As pessoas se suicidam E não querem Né Naquela coisa Eu quero manipular E o acidente acontece E ele falava assim Que várias vezes Ela ficava Você não vai vir pra casa Eu vou me matar Né E aí Eu percebi assim A saúde mental dele Tava completamente Acabada E ele falou Eu tô me sentindo Sabe assim Um choro Aquilo assim Eu tô me sentindo Violentado Eu não tenho pra onde Gritar Enfim Aí ele conseguiu Perceber Que aquilo ali Não fazia bem E aí a gente conseguiu Ir trabalhando assim Sabe Criando um mecanismo Pra aquilo Que na cabeça Machista dele Ele falou Mas se eu sair de casa É Eu tirei ela de casa A família também Não vai querer E não sei o que Eu falei Então vamos fazer o seguinte Você Vai reduzir os seus gastos Se vai Se vai te fazer bem Você vai Faz um acordo Fala Olha eu vou te dar Um mês Um ano de aluguel Pra você Organizar sua vida Acabou Então Enfim A história Resumindo É isso E ele depois Conseguiu sair dessa relação Casou Tá bem É porque tem relacionamento Tóxico Mas tem relacionamento Tóxico Porque quando a Bia Falou dessa coisa Da violência E aí vice-versa Também pode ser Com uma mulher Quantas violências Acontecem E não são ligadas A bater A não deixar De dar o dinheiro Mas te gerar Um caos Botar um caos Uma redoma de vidro Que você não pode Nem pedir ajuda Bater é só uma Das agressões Uma das violências Matar é o limite É É O feminicídio Exatamente O tema dos relacionamentos abusivos É muito importante E vale a pena O aprofundamento Confira a nossa playlist No card acima Que fala sobre Narcisistas E relacionamentos abusivos Está imperdível E é sempre atualizada Vou deixar o link Na descrição E no comentário fixado Também Aí o que você ia falar Eu ia falar Que Num desses Jornais Né Online Acho que era Enfim Tanto faz É Um homem tinha matado A esposa Uhum E foi uma coisa Meio trágica Acho que ele furou O olho dela Acho que foi isso Acho que foi esse Uhum E aí eu li A descrição Eu tinha um pedacinho Da fala dele Uhum E ele fala assim É Eu fiz errado Mas ela fez errado também Justifica É Não Ele tinha até falado assim Não justifica Mas eu fiz errado Mas ela fez errado também Ela tava conversando com um cara Ela tava conversando com um cara Aí eu pensei Errado Qual o problema de conversar com um cara Olha o lugar que essa pessoa tá assim De novo né Total falta de consciência Não Essa pessoa não existe Essa pessoa é humano Mas não é ser humano ainda Não Não despertou Não despertou Pra ser um ser humano Não é ser humano Porque o ser humano Você tem uma noção Ninguém é obrigado a te amar Ninguém é obrigado a ficar com você Isso O ser humano sabe disso Não dá mais Não dá mais Vai sofrer Vai Provável Mas passa Agora você furar um olho de uma pessoa Porque conversou com outro Quer dizer Não tinha nem Eu fiz um vídeo esses dias Falando que assim É A gente Cada um de nós É Tem uma forma de se tratar Se a gente se trata mal Aqui dá pra falar Se a gente se trata mal Esse tanto Você aceita No parceiro Alguém que te trate mal Esse tanto Entendi Se ele tratar Um pouco mais do que você mesmo Se trata mal Você se afasta dele Mas se ele tratar menos mal Do que você mesmo faz com você Tá tudo Tamo em casa Se eu me trato mal Você me trata mal Sabemos como a autoestima É fundamental pra todos nós E como ela fica abalada Em tempos tão conturbados De relacionamentos tóxicos E ansiedade Como o que vivemos Acabamos por negligenciar Nossa saúde e aparência Mas não precisa ser assim Se você gostaria de elevar Sua autoestima e saúde Ficar mais bonita Se cuidar E secar Em 30 dias De forma saudável Se sentindo muito melhor Acesse nosso link na descrição E no comentário fixado Pois vai te ajudar muito Então a primeira forma Pois amar os outros Eu ouvi essa frase E falava Não necessariamente Às vezes você ama o outro E não se ama Não acontece um monte de gente Que ama o outro Mas eu acho que era sobre isso Era sobre Não é bem que você Precisa se amar Mas o respeito Isso Você pode não se amar profundamente ainda E se amar E amar o outro Né Mas pra relacionamento tóxico Eu diria Você precisa se respeitar Você precisa cuidar bem de você Você precisa se amar Uhum Que daí não entra mais na sua vida Alguém que te trate Você não suporta Você não suporta Você não tolera É muito real isso Não é verdade Né Gente que cuida da gente Tem uma pessoa Que trata um pouco mal Ela não vai ficar na minha vida Não 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 Concordo Concordo Desenvolver essa autoestima É mesmo fundamental Concordo plenamente Quando a adotora diz De certa forma Que Nós nunca devemos Tolerar nenhuma Falta de respeito Nunca se permita Estar com alguém Que te coloque pra baixo Que não vibre pelas suas conquistas Que não torça por você Nunca se permita Estar com alguém Com quem você sente Que não pode contar Nas horas difíceis Etc Eu sempre falo isso aqui no canal E vou repetir Pra que isso fixe na sua mente O verdadeiro amor Começa de dentro pra fora Você deve se amar incondicionalmente Cultivar sua autoestima De forma blindada E só aí Estará pronta Para um relacionamento Com uma pessoa Que esteja Numa faixa de vibração Elevada Como a sua Te desejo Toda felicidade E se for te ajudar De alguma forma Acesse nosso link Onde você poderá Se cuidar E secar Rapidamente Em 30 dias Conquistando mais saúde E mais autoestima Não deixe de acessar A playlist Com os melhores vídeos Do canal Pois nela Você poderá evoluir Anos Através de vídeos Preciosos E tudo de graça E espero que esse vídeo Possa ter sido Luz na sua vida E se inscrever Ten Irmã Tchau graph